E muito provavelmente você já deve ter ouvido falar de desnutrição. Quando você escuta desnutrição, geralmente o que vem à cabeça é uma pessoa muito magra, abaixo do peso. Mas na verdade não, desnutrição é um indivíduo com falta de nutrientes, com uma má nutrição. Então você pode estar obeso, acima do peso, mas mesmo assim estar desnutrido. E a maioria das pessoas que estão com obesidade, estão acima do peso, estão com alguma forma de má nutrição, estão desnutridos. E isso não tem nada a ver com a quantidade de comida que ela está comendo ou com a quantidade de atividade física que ela está fazendo. E sim com a qualidade da comida que ela está consumindo. E existe uma diferença entre subnutrição e má nutrição. Uma pessoa, quando está subnutrida, quer dizer que não existe comida suficiente. Então essa pessoa realmente está passando fome por falta de comida. Mas quando uma pessoa está com má nutrição, está má nutrida, ela tem uma quantidade de comida até boa, até mesmo alta, mas essa comida que ela está comendo não tem nutrientes ou tem em pouca quantidade. Então mesmo ela comendo essa comida, ela não está se nutrindo e acaba ficando desnutrida. Um artigo de 2005, intitulado Um paradoxo nutricional, peso abaixo do normal e obesidade nos países em desenvolvimento, escrito por Benjamin Cabaleiro, descreve a sua visita a uma clínica médica nas favelas de São Paulo. E ele relatou nesse artigo que na sala de espera dessa clínica médica de São Paulo, ele viu várias mães com crianças atrofiadas nos colos. E essas crianças apresentavam sinais claros de subnutrição crônica, ou seja, falta de alimento. E o que vinha a ser uma surpresa é que muitas dessas mães que estavam com essas crianças subnutridas no colo eram obesas. E essa coexistência de pesos abaixo e acima do normal era um desafio para a saúde pública, porque os programas para diminuir a subnutrição entravam em conflito com os programas para reverter ou prevenir a obesidade. Ou seja, se nós queremos prevenir a obesidade, nós temos que fazer as pessoas comerem menos. Mas se nós queremos prevenir a subnutrição, nós temos que ofertar mais comida. E então, o que fazer? Se nós acreditarmos que essas mães estavam acima do peso porque comiam demais, e os seus filhos estavam subnutridos porque não tinham comida suficiente, nós temos que acreditar também que essas mães estavam comendo calorias a mais que poderiam ter dado aos seus filhos para que assim eles ficassem saudáveis. Em outras palavras, nós temos que acreditar que essas mães estavam dispostas a fazer os filhos passarem fome para que elas mesmas pudessem comer demais. E isso, claro, vai contra tudo o que nós sabemos sobre comportamento maternal. E então, o que fazer? Nós podemos descartar as nossas crenças sobre tudo o que nós conhecemos sobre comportamento maternal para que assim nós mantenhamos a crença de que nós realmente engordamos porque comemos muito. Ou nós podemos nos questionar se essa crença que nós temos de que engordamos porque comemos muito realmente está certa e mantemos intacta a crença sobre todos os sacrifícios que as mães fazem pelos seus filhos. A coexistência de magreza excessiva e obesidade na mesma população e até mesmo na mesma família não é um desafio para os programas de saúde pública e sim um desafio para as nossas crenças sobre o que realmente causa sobrepeso, obesidade e acúmulo de gordura. Legenda Adriana Zanotto